Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Doutor, excelência, excelentíssimos, dos senhores desembargadores, Perfeito, se a parte, que eu vou tentar ser, que eu vou tentar ser, que eu vou tentar ser pontual, das principais, que eu vou tentar ser, Então, o primeiro destaque, que eu vou tentar ser, a senhora, uma das testemunhas, que é copeira, que era copeira lá nesse local, do hospital, ela teve uma versão perante a autoridade policial militar, que atendeu primeiro a ocorrência, e em nenhum momento, ela chegou a mensurar, que viu qualquer situação, seja ela física, que tenha, que dê a entender que houve um estupro, ou que houve um contato físico, ou qualquer outro ato lipidinoso, entre os pacientes. Essa testemunha ocular, essa principal testemunha ocular, e única, ela foi conduzida para a delegacia, para prestar o esclarecimento, e lá, na presença da autoridade policial, ela novamente ratifica, o que ela já tinha falado, já tinha falado para a autoridade policial, para a policial militar, que atendeu a ocorrência. Ou seja, em nenhum momento é descrito, em nenhum momento é narrado, uma conduta de estupro, ou de qualquer ato lipidinoso. Apenas uma situação estranha. Pegando por base o depoimento dessa testemunha, Excelência, que é copeira, essa testemunha, derivado do relato dela, é que todos os demais relatos, eles começam a criar espaço dentro deste caso. Ou seja, se nós olharmos os depoimentos dos médicos, foram autores, especificamente foram dois médicos, que estiveram na linha de frente diretamente no caso, esses médicos, eles em nenhum momento descrevem que houve um ato lipidinoso, ou que houve qualquer tipo de conjunção. Sempre reportando a situação como sendo uma situação extremamente estranha, mas não apontando para isso. Pois bem, já quando foi instrução, essa copeira, essa testemunha ocular, ela chegou a dizer que viu um paciente encostado no outro. Mas é de se observar, Dr. Glauber, Dr. Saraiva e Dr. Gilson Barbosa, que em nenhum momento, essa testemunha diz que viu a ereção do outro paciente. Em nenhum momento acontece isso. A juíza dispensou a oitiva da delegada que estava adquirida para a instrução, a qual a defesa iria pedir para a delegada explicar a questão da altura da cama, porque ficou claro na instrução, excelência, que dentro do leito, onde os pacientes estavam, a cama de hospital, ela tinha um banco, aquele banquinho, aquela escada que dá acesso para a cama. Significa dizer que, pela estatura de um dos pacientes, que é uma estatura bem média, não tinha condições, se ele estivesse com os pés no chão, totalmente no solo, jamais ele teria condições da parte da região da genitália dele ter encosto perto do outro paciente. Até porque também tinha um colchão que tem algum tipo de sentimento. Então, isso não ficou claro. Todos os médicos que fizeram, que são testemunhas neste caso, principalmente uma médica que fez o toque retal no paciente, constatou algumas hiperebias ou alguma avermelhidão na parte anal do paciente, mas é bem clara, a médica é muito clara em afirmar que não tem como atestar que foi algo alheio àquela situação, que foi algo alheio, mas é muito possível que seja algo íncito ao histórico de enfermidade que a família diz que o paciente tinha, hemorródea, constipação e outras enfermidades. O outro médico que foi quem primeiro chegou a atender a essa ocorrência, digamos assim, frações de minutos após haver o alarme, esse médico, ele deixou bem claro, muito claro para o Ministério Público e me permitam, excelências, eu vou ler o que esse médico falou. Isso está no ID 67-140-163 e ele diz assim, foi abordado no corredor do hospital por uma determinada profissional e ela comentou comigo que uma das copeiras tinha presenciado uma cena que ele descreveu como uma tentativa de estudo. E o depoimento do médico diz o seguinte, eu fiquei sabendo quando estava conversando com a família da Vipa, posteriormente, que as questões de prisão de ventre, de longa data, e às vezes tinha questões, às vezes reclamava de dores na região anal, a própria família, essas são falas do médico, disse que às vezes ele tinha constipação, dificuldade para defecar, etc, etc. E diz o seguinte, a acusação, no caso do Ministério Público, faz uma ponderação para o médico, que se ele tivesse hemorróide, ele apresentaria essas mesmas características de vermelhidão e abaulamento? E a resposta do médico é, poderia, poderia, poderia apresentar no quadro agudo de hemorróide e abaulamento, e realmente, que é realmente, que é realmente presente, tem essa dilatação no sistema, como também a própria hiperemia, alguns pacientes, na hora de defecar, acabam fazendo muita força, tem umas fezes muito ressecadas, e pode ocorrer alguma fissura no momento dessas fezes, passar e machucar. Excelência! Então, é assim que o médico descreve, o médico faz essa descrição, por linha desse caso. Além disso, o médico perito do ITEP, que fez os laudos, que elaborou os laudos, também chegou a essa conclusão. Então, ficou a dúvida, o caso ficou pairado de dúvida, o caso foi tomado dentro de uma conjuntura emocional muito grande, pela questão de um paciente e de outro paciente. um por ter uma distância de idade do outro, isso levou esse caso muito para a subjetividade. Excelência! Houve também um psicólogo que a defesa questionou, e é um dos pedidos da defesa, que seja feita uma reanálise por parte do núcleo de perícia de profissionais da equipe multidisciplinar desse Tribunal de Justiça, justamente por qual motivo? Por quê? Na audiência de instrução, o psicólogo, basta só ver o depoimento do psicólogo. O psicólogo, a todo momento, ele ficou inseguro, inclusive chegou a deixar claro que ele teve problemas com o núcleo de coordenação superior a ele, de psicologia lá daquele hospital, uma vez que ele não conseguiu explicar direito para a defesa, mas ficou um pouco evidenciado que o procedimento que ele usou não foi um procedimento adequado. E, permita excelência, houve um fato até que motivou a demissão desse psicólogo lá do hospital, falado no processo pela própria diretora do hospital. Eu não vou trazer a claro porque, como eu deixei claro aqui, eu não tenho esse... Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas está claro que uma das coisas que levou a demissão desse psicólogo. Eu inquiri, a defesa chegou a inquirir esse psicólogo porque a defesa começou a observar a estranheza nessa fala do psicólogo na instrução e ele deixou claro que estava fazendo relatório juntamente com a delegada. Ele deixou claro que teve palavras que ele colocou está nos autos, excelência. Ele deixou claro que ele, ao elaborar um determinado, um determinado trecho, uma palavra, a delegada pediu para ele substituir. Olha que coisa absurda! A defesa está irresignada com essa situação não é porque a defesa quer um lado somente, mas a defesa também quer justiça ao caso. Esse caso é cercado à excelência de dúvidas. todos os médicos que estiveram ali apontaram que o paciente, o acusado, condenado, ele tem cirrose hepática grave, uma situação que eleva o estado emocional que está nos autos que o paciente, que o apelante, ele era medicado constantemente pôr medicamentos, taxa preta, está nos autos. Todos os médicos que tiveram aqui, se não me falha a memória agora, cinco na oportunidade, apontaram para isso. Excelência! Em nenhum momento fica claro que houve um ato libidinoso. a defesa exauriu perguntas para as testemunhas. Ele estava ereto, com o pênis ereto, em nenhum momento isso ficou claro. Não estava. A cena, de fato, ela foi movida. A mídia, aquela mídia, a nossa mídia, que denigre tanto os poderes desse país, essa mídia que jogou esse caso de uma forma tão abusiva, abusiva, inclusive o médico, um dos testemunhas, perguntado pela defesa, como é que ele descreve isso? Ele disse, foi um absurdo o que a mídia fez, a mídia falou coisas que começou a correr nos corredores do hospital, mas que não condiz com a realidade que nós chegamos a presenciar. Então, Excelência, é o motivo que esta defesa busca a reforma dessa sentença, uma reprimento extremamente agressiva. Ali existe uma dúvida, ali existe uma dúvida do que de fato aconteceu e foi uma pena exacerbada, foi uma pena exacerbada os laudos, todos os laudos técnicos, nenhum atestou qualquer ato libidinoso, nenhum atestou qualquer conjunção carnal, deriva justamente dessa questão do histórico do paciente. Excelência, e caminhamos para o final para pedir a Vossas Excelências ratificar aquilo que nós já pedimos nos pedidos e que seja designado ao entender de Vossas Excelências a questão do núcleo de perícia para que faça uma reanálise dessa questão, para que possa ver a questão da saúde mental desse paciente. o Ministério Público não é uma crítica pessoal, mas é uma fala direcionada à instituição de justiça, de busca da justiça, de promoção da justiça. O Ministério Público não buscou informações como é que está o tratamento desse paciente dentro do sistema prisional. E é dessa forma, Excelência, que a defesa pede que seja feito esse tratamento, que seja analisada a sanidade mental desse paciente, que seja também, Excelência, caso assim não entenderem, que possam absorver o paciente, absorver porque não existe prova suficiente para esta condenação. além disso, Excelência, que possa haver a desclassificação, se assim não entenderem pela absorção, a desclassificação do crime de estupro de venerado para o estupro, para o artigo 215 do Código que é a importunação sexual. Caso não seja dessa forma, Excelência, que possam que possam desclassificar para uma tentativa de estupro e em qualquer forma, Excelência, que possam ser analisada a dosimetria da pena. É dessa forma que é a defesa pugna pela justiça perante, vossa Excelência, desembargador Saraiva, desembargador Gilson, desembargador Glauber Rico e a vossa Excelência do Ministério Público. Muitíssimo obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Islaíris. Doutora Nair, quem enxerga fica pelado. Não, Excelência, não é necessário, não. Obrigado. Relator, desembargador Saraiva Suprino, com voto, Vossa Excelência. Cumprimento, doutor advogado, cumprimento aos demais pais da minha procuradora. O voto foi disponibilizado a tempo e a modo. Tivemos uma preocupação de uma análise bem apurada nos fatos em si. E, resumidamente, e faz razão dessa discussão anterior, eu encaminhei o voto pelo conhecimento de provimento parcial, modificando, então, somente a questão do pleito de desazão por danos morais. Isso aqui é a disposição para maior esclarecimento. Eu também, enquanto revisor, teve um caso que chamou a atenção do gabinete, mas o voto do salário-sobrino escultou a matéria e eu não tenho nenhuma acréscima a fazer, ou seja, ratificar o meu voto já registrado no sistema e me senti a acompanhar a vossa excelência. Desembargador Gilson Paposo. Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, Obrigado, parabéns pela postura do vossa excelência. Obrigado, excelência. Na sequência, é o número 3, Recurso e Incentivo Estrito, número 10, 11, 54, 2048, no ano 2018, é o número 3 na ordem cronológica. A origem, com marca de Caraúpas, recorrente, Jalilson da Silva Cruz, advogado por Vivênio, Moura Jaco, recorrido ao Ministério Público, Desembargador Saraiva, é o relator, processo em mesa, Desembargador Saraiva. Desembargador Saraiva. Desembargador presidente. Você é sem mesa, doutor Vivênio, está na sala? Sim, excelência. Bom dia, doutor Vivênio, vossa excelência, tem até 15 minutos. Bom dia, excelente senhor Desembargador Glauber Rego, excelente senhor Desembargador Saraiva Sobrinha, excelente senhor Desembargador Gilson Barbosa, excelente senhora representante do Ministério Público, demais funcionários, serventuários da Justiça, advogados aqui presentes. Iniciando aqui a sustentação, excelência, eu gostaria de pedir, de solicitar uma atenção com relação a este fato que irei tratar aqui neste momento. O juiz da Vara Única da Comarca de Caraúbas pronunciou o acusado Jalilson, hora recorrente, por suposta infração artigo 121 parágrafo segundo, inciso segundo, cumulado com artigo 14 segundo, ambos do Código Penal. Razão pela qual foi ajuizado o presente recurso em sentido estrito. Desde já, excelentes, eu gostaria de deixar claro do Desembargador Saraiva Sobrinho, Desembargador Glauber, que a acusação se baseia integralmente no reconhecimento... Doutor Vênia? ...que estivesse realizado... Tá me ouvindo, doutor Vênia? Houve uma queda, excelência? Sim, exatamente. Houve uma queda? Eu vou dar continuidade. Eu gostaria de chamar, de pedir mesmo a atenção de vossas excelências para o que vai ser falado aqui. Eu estava dizendo há pouco tempo que a acusação se baseia integralmente em um suposto reconhecimento por foto em sede policial. Porém, excelências, em juízo, a própria vítima, a própria vítima na audiência, ela negou que tivesse realizado qualquer tipo de reconhecimento na delegacia de polícia civil. Em juízo, a vítima rechaçou completamente a informação de que teria realizado reconhecimento. Desbagador Saraiva, eu gostaria também de trazer nesse momento que a vítima, né, Hebert de Pádua Linhares, ela disse em juízo, ele foi enfático ao falar, deixando claro que não reconheceu já Lilson da Silva Cruz como autor dos disparos contra a sua pessoa. Consta nos autos, mas eu vou transcrever, eu vou falar aqui o que está transcrito, mas de forma muito breve, as palavras da vítima Hebert de Pádua Linhares. O que foi que ele disse? Que não confirma que já Lilson tentou o matar, que na noite do fato não reconheceu já Lilson. Isso está nos autos, excelência. Isso está nos autos. Que estava escuro, que não viu, que não reconheceu, não deu para ver o rosto, a pessoa estava de boné, não deu para ver a fisionomia do rosto, nem a estatura. Que não tinha foto na delegacia, que ninguém comentou sobre quem foi. Então, esse depoimento, ele é categórico, ele foi dado em juízo. Ele não deixa nenhuma dúvida, né, da inocência de Jalilson da Silva. A vítima, ela afastou categoricamente qualquer acusação imposta ao réu. Em toda sua fala, em juízo, a vítima não traz uma acusação sequer contra o acusado no que diz respeito a essa tentativa de homicídio, afirmando inclusive que não fez qualquer reconhecimento na delegacia. Não há sequer, excelência, indícios de autoria. Não há. Tudo isso está claramente, está facilmente perceptível nos autos. Basta uma análise mais aprofundada. Os fatos mencionados no inquérito, excelência, não foram confirmados em juízo. Eles foram rechaçados pela própria vítima. Foram rechaçados. Acrescentes que não há sequer que se falar em crime, muito menos não há o que se cogitar sobre qualificadora do motivo fútil, porque nos autos não há nenhuma comprovação de qualquer motivação que seja para a prática desse crime. A vítima afastou categoricamente qualquer participação do acusado nesse fato. Além disso, não há qualquer informação sobre qualificadora, sobre motivo dessa tentativa de homicídio. Por fim, excelência, gostaria de chamar também a atenção e pedir a atenção no sentido de trazer e de destacar o recente entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão de pronúncia, ela não pode se basear unicamente em elementos obtidos exclusivamente na fase de investigação. E também que apenas o indúbrio pró-societate não confere legitimidade da decisão. Eu trago, excelências, nos autos que o próprio STF tem decidido que a decisão de pronúncia, ato importantíssimo que encerra a primeira fase do procedimento do júri, não pode se basear apenas em elementos de informação obtidos exclusivamente durante a fase do inquérito policial, durante a fase da investigação. A mesma segunda turma do STF tem tomado decisões no sentido de afastar a antiga tese do indúbrio pró-societate, que conferia a legitimidade ao referido ato decisório. A jurisprudência, excelência, está juntada aos autos. Tudo que eu estou falando aqui está contido nos autos. São inúmeros, por esse Brasil, os julgamentos pelos tribunais superiores neste sentido. Assim, para não me alongar mais, eu venho, perante vossas excelências, pedir o acatamento das razões aqui expostas, reformando que seja reformada a sentença de primeiro grau, determinando a impronúncia do acusado, já a Nilson da Silva Cruz, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por ser de direito medida da mais lida uma justiça. Em atenção ao princípio da eventualidade, na remota possibilidade de manterem a pronúncia do acusado, que seja unicamente pelo artigo 121, caput, acumulado com o artigo 14, absolvendo da qualificadora do parágrafo 2º e 6º do artigo em comento. Nesses termos, vem pedir deferimento. Obrigado, doutor Vivênio, doutor Anália, não enxerga o tempo horrível. Feliz semana. Doutor Sarabia, sobrinho, relator, como voto do senhor? Presidente, da mesma maneira que o anterior, cumprimento do doutor advogado, e anoto que o voto foi disponibilizado no tempo hábil, e, resumidamente, eu estou conhecendo e desprovendo... Eu acompanho, presidente, o relator. Eu também acompanho, presidente, o processo de julgado a unanimidade, nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Vivênio, até uma próxima oportunidade. Abraço, fiquem com Deus. Amém. Número 72, somente preferência, o habeas corpus número 810915, dígito 14, ano 2021, intetrante, doutor Rodrigo Oliveira Martins, paciente de Ardel Ferreira de Moura, autoridade do quadro, juiz de direito da Varanuca da Comarca de Extremóis, relator do desembargador Gilson Barbosa. Está em vez do desembargador Gilson. Em vez, sim, presidente. Tem, senhor Marão? Não, não tem, só preferência. Eu já distribuí previamente com os senhores o meu voto, e para não cansá-los e poupá-los, então, para que os senhores tenham tempo para outras leituras, eu me restrijo, com a sua permissão, a ler só a conclusão da emenda. em que de ordem conhecida é denegada. Barra do Saraiva. Eu mantenho a proposta de voto original, acompanhando o relator pela denegação da ordem. Eu também ratifico o meu voto, processo de julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. Pauta anterior, número 64, na ordem cronológica, apelação criminal número 10, 59, 34, dígito 14, ano 2020, a origem, quarta, parecuminada com a marca Tatal, apelante Ana Lúcia Alves Xavier Martins, advogado doutor Laércio Costa de Sousa Júnior, apelante Alain Carlos Xavier Martins, advogado doutor André Tanta de Araújo, apelado Ministério Público, relator do desembargador Salário Sobrinho, eu sou o revisor, e restou anotado aqui na papeleta eletrônica, que, após o voto vista do desembargador Glauber Reco, na sessão de 11 de 11 de 2021, dando parcial provimento aos recursos interpostos, pediu vista dos autos ao desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, Eduardo? Está em mesa, presidente. Eu posso adivinar que concordo parcialmente com o relator do que se refere à dosimetria. Quanto à restituição do bem, concordo com a divergência. E nisso não há nenhum paradoxo e nenhum choque de ideologia penal. Então, neste caso, a proclamação fica, por maioria, dado parcial provimento ao recurso de Ana Lúcia Alves Xavier Martins vencido o relator que negava que negava provimento e, por maioria, negado negado provimento ao recurso de Alain Carlos Xavier Martins. Não é isso, desvador Gilson? No recurso de Alain Carlos, a vossa excelência acompanha, desvador Gilson, o relator. É. Quanto à dosimetria e acompanha a divergência quanto à restituição do bem. Que, no caso, o desvador Sarabra mantém a dosimetria fixada na sentença. Não é isso, desvador Sarabra? Então, pronto, vamos lá. Ana Cláudia, anota aí, por favor. Parcial provimento ao recurso de Ana Lúcia Alves Xavier Martins vencido o relator que negava o provimento. E parcial provimento, não, que negado o provimento ao recurso de Alain Carlos Xavier Martins vencido o desembargador Glauber Reco que dava o provimento parcial. Permanece e redator para o acordo do desembargador Sarabra Suprima. Perfeito, desembargador Sarabra? O que, presidente? Obrigado. Aí tenho aqui da pauta anterior o 65, 66 e o 67. Esses são aqueles em que havia a determinação da diligência e que foi em questão de ordem definida pela desnecessidade. processo em mesa agora para julgamento e nos três casos aqui julgados a unanimidade nos termos do voto do relator. É isso, Ministério Público? Alguma observação? Então proclamado o resultado. Vamos à pauta do dia e aí naquela é o julgamento virtual apenas para eventualmente algum destaque que se tenha. Desembargador Sarabra Sobrinho, na relatoria de V. Exª. Ana Cláudia, se pegar isso, obrigado. Presidente, Luiz Antônio, o desembarrador Gilson está nos acompanhando, é isso? Isso. Isso, está o nome dado. Exato. Alguma divergência vai desaparecer. Está o nome dado. O único destaque que eu tenho é no 26. 26, deixa eu identificá-lo aqui. Ana Cláudia, por favor, na tela. 26. É o apelho criminal. Isso. É o apelho criminal número 10, 2560, de 83, 1, 2017. Relator, desembargador Sarabra Sobrinho. Eu acompanho. Apelante Sarabra Sobrinho. É o nome, é o nome. Tem um apelante. Apelante JPPA, advogado doutor Júlio César Medeiros, apelado do Ministério de Puntos, e Mardou Sarabra é o relator e tem a palavra de Mardou Sarabra. Presidente, é que o advogado juntou uma certidão dizendo que tinha um poder já anteriormente aprazado neste horário e pediu adiamento. Eu, enquanto relator, estou dizendo que concordo. Eu também concordo. E ele fica para a pauta anterior. Então, não mesa o 26. Fica para a próxima quinta-feira o julgamento. De acordo, Mardou Sarabra e Mardou Gilson também. Algum outro destaque? Mardou Sarabra. Eu não, presidente. Doutora Naide, Ministério Público, algum destaque nos processos de Mardou Sarabra? Excelência, tudo perfeito. Então, proclamo julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Sempre lembrando, os processos são eletrônicos, os votos registrados com antecedência e agora ratificados nesta oportunidade. Desembargador Gilson, na relatoria de V. Exª, algum destaque, alguma observação? Tem destaque, presidente. Eu acompanho V. Exª em todos. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Doutora Naide, alguma observação nos processos da relatoria do desembargador Gilson? Na excelência, tudo certo. Estão julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, eu também não tenho nenhum destaque. Desembargador Gilson, alguma observação? Integralmente. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Estão julgados... Desculpa, doutora Naide, alguma observação? Não, observação, excelência. Estão julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. E aí, com isso, esgotamos a pauta. Algum advogado na sala, algum processo que independa de pauta, extra pauta, queira se manifestar, não há. podemos encerrar a parte judicial, retomar a parte da administrativa desbargador Gilson, desbargador Saraiva. tentar aqui, não acredito que a gente possa maturar essa ideia. Esses julgamentos virtuais, por exemplo, eu vou sair de férias, esses julgamentos virtuais, eles podem, se não houver destaque de nenhum integrante ou outro da Câmara, e que também não haja pedido de sustentação oral, eu imagino que o julgamento possa ser virtual e possa ser ele ratificado aqui na, como fizemos agora nessa oportunidade. Tem sido feito assim em outros tribunais, não é isso? Doutora Nath, eu tenho acompanhado, tem sido feito assim, e não cai nenhum perjuízo na celeridade aqui do julgamento, se eu mesmo de férias, eu posso lançar o voto, né? Pode lançar o voto perfeitamente. Exatamente. Mas o voto naqueles em que eu, por exemplo, revisor do desembargador salário, eu libero para a pauta, e aí se não houver destaque, o processo é julgado. Se eu sou relator, já encaminhei para o revisor do desembargador Gilson, ele pede pauta. Se não tiver nenhum destaque, nenhum pedido de sustentação oral, o julgamento é virtual. Mas a presidência do desembargador, ficará a cargo do desembargador salário, o sobrinho, ele já está aí refletindo, o que me preocupa é a questão do coro, a composição da Câmara, nós somos só três. Não, mas o coro, o coro, ele é formado no julgamento ali, ele é virtual. O substituto, mas ele, né? O substituto, o substituto, ele fica vinculado naqueles em que ele eventualmente pedir pauta, que for revisor, ou naqueles em que tiver destaque para ser julgado e que ele esteja presente na sessão. Mas os outros, é isso que eu estou dizendo, que for somente o processo eletrônico e registrado o voto do sistema. Tem sido feito assim nas câmaras cíveis e em outros tribunais também, mas fica a cargo aí de vossa excelência para... Não, tudo bem, para agilizar, para a resposta da jurisdição ser mais rápida, eu concordo, desde que não... No Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui a gente tem no julgamento virtual o prazo para registrar o seu voto. Lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, eles estão fazendo o seguinte, o processo é lançado, é aberto para votação, não tem que diz sustentação oral, não tem destaque, não tem nenhuma observação a ser feita, registrado o voto dos componentes da Câmara, é encerrado o julgamento. Por exemplo, é liberado hoje, todos votaram, o julgamento está encerrado. Lá eles estão fazendo assim, é o regimento deles que tem essa previsão, aqui o nosso não, aqui o nosso ainda tem esse prazo aí, vai dar pauta até o dia da sessão. Pois não, Ana? Ontem nós tivemos uma reunião lá em cima na presidência com o doutor João Cordeiros acerca de prazos, exatamente, de separar as sessões presenciais das sessões virtuais, exatamente o que o senhor está colocando agora. O julgamento, todas as nossas, eu expliquei para eles, são presenciais, mas dentro da presencial existe o processo virtual. Exatamente. Está certo? Esses que a gente ratificou aqui, que a Ana disponibilizou a pauta aí, o julgamento é virtual. Exato. Inclusive, eles querem colocar, eles vão fazer uma minuta acerca do assunto e vai colocar para nós, redatores, e para os senhores também. Acho que vão chamar as assessorias, porque eles vão colocar o prazo de votação também, porque em câmaras cíveis está acontecendo, daqueles votos não serem registrados até o dia da sessão, e o que eles querem que acabe é que no dia da sessão todos os votos estejam registrados. No nosso caso aqui, todos? É, eu disse que na nossa Câmara e a terceira Câmara Civil, no nosso tribunal, acontece exatamente dessa forma. A gente só proclama quando todos os votos estão registrados. Exatamente. Eu disse que na nossa é assim. Doutora Nair. Presidente. Não, pois não, 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 não. Eu lançaria até mais nesse raciocínio, digamos, as boas seriam se a verdade de férias, que deixou lançados os votos dos processos tais-tais. Isso. Isso aí tem que ser respeitado. Mesmo que o seu substituto ocupasse a sua cadeira nessa férias, a gente só anuncia na sessão. Mas aí, se eventualmente tiver destaque, aí o processo não vai poder ser julgado. Mas se você me deixou o seu voto novo destaque, nova sustentação, está mantido. O julgamento é virtual, exatamente. Isso aí eu concordo. Perfeito. Doutora Nay. É que, na verdade, eu acho que não há necessidade desse momento de ratificação quando todos os votos forem lançados e não houver um pedido de sustentação. Se não houve, automaticamente, aquilo ali já está julgado. Essa formalização dessa proclamação é que tem sido dispensado nos diversos tribunais, inclusive, acho que as câmaras cíveis já estão assim. o que não acontece em nenhum pedido até aquela data da sessão, eles já estão julgados e não há essa necessidade da ratificação em sessão como a gente tem feito aqui. Então, isso realmente seria uma bela homenagem ao princípio da duração razoável do processo, a garantia uma celeridade, um trânsito julgado mais rápido. Acho que o Ministério com certeza tem todo o interesse nisso. quanto antes tiver transitado e julgado, antes a gente tem um reincidente aí. Perfeito. Nós, existindo na nossa prática, a realidade é que o processo só fecha, só termina quando a gente fecha a sessão de hoje, tá? Isso. Tá entendendo? Então, assim, a partir de vamos terminar a sessão daqui a pouco, eu confiro, está tudo ok, eu fecho a sessão. Depois dali, acabou, está tudo, já vai embora para o plenário virtual. já está no plenário virtual. Todas as partes, todo mundo já tem acesso àquele resultado, tá? Perfeito. Excelência, mas é porque aí se criou o formato de ter aquele momento da sessão. Mas o que acontece em muitos tribunais é o julgamento ele ir se completando à medida que os votos chegam. Quando completou, todos os integrantes da Câmara votaram, ele está completo, né? Então... Desculpa, doutora Nath. É porque aqui na Câmara Criminal a gente tem tipo um misto. Nas Câmaras Cis, eles têm uma sessão exclusivamente virtual e tem a vídeo presencial, chamamos assim. Aqui não, a nossa sempre é vídeo presencial. Então, a gente tem esse misto de quando lá no destaque se tem o debate aberto, se não, o julgamento virtual, mas aí a gente, como não tem essa, como posso dizer assim, formalização do regimento, a gente faz a homologação aqui daquilo que foi registrado no sistema. Mas eu compreendi o raciocínio de uma excelência. Mas talvez o avanço seja justamente esse, implementar as sessões virtuais para que todos esses processos que não haja sustentação, em que não haja nenhum pedido de parecer oral, etc., que ele possa se completar antes mesmo da sessão, numa sessão especificamente virtual, como ocorre já nas cíveis, em alguns cíveis. Perfeito. Eles querem, inclusive, que a gente coloque, passa, o senhor tem, vamos dizer, coloque duas pautas, uma presencial e uma virtual. Tá? A nossa reunião ontem foi também falando isso aí. Perfeito. Para a gente ficar um pouco difícil porque lança o processo. A gente não sabe quem vai, a não ser que os advogados comecem a fazer o requerimento de sustentação dentro dos autos. Lá no Tribunal de Justiça de São Paulo é feito, é distribuído o processo, ele já tem que informar se tem interesse ou não na sustentação oral. a não ser que o nosso... Exatamente. Mas aí tem que mudar o regimento para isso. Exatamente. Mas vamos lá. Às 8 horas e 50 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão. Deixando aí saúde para todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto